Apetite interior tem campos até demais Tem o sol, tem a lua, o brilho que o céu faz E a luz dos candeeiros, mais belo não vi jamais E você, Maria, aceita casar com o João E já deve ser tão vida Mas claro que sim Vou contar um segredinho Se amanhecesse o dia, casaria mesmo assim Nossa moça é na eterna Quero suar, sua carne Então, com essa luta que eu tenho E com a ajuda de campeã Eu vou teclarei nessa noite Tão linda de São João Agora marido e mulher E de vocês, os povos Viva! Enfim, casados Já vou embora Com o sentimento revelado Com o sentimento revelado Com o sentimento revelado Com o sentimento revelado